Bom, obrigadão, meu Deus, tá famoso o menino, vamos aí, não comprai isso? Mas tá famoso, hein? Famoso nada, né? Nice Clips, foi? Nice Clips, vai o que? 1, 2, 3, 4, Nice Clips, 1, 2, 3, 4, Nice Clips, 1, 2, 3, 4, Nice Clips! E aí galera, estamos aqui no canal da Skate com o Juninho, parceirão, estamos aqui diretamente do DMM em São Paulo, Santos, e vamos ver quantos não complices você consegue dar em 2 minutos. Demorou então, não complices, nice ou não complices? Vamos aí, vamos aí, vou tentar, bastante tempo, mas vou tentar o máximo possível. Bora! Nice Clips, Nice Clips, Nice Clips, Nice Friend, Nice Skate Life, Nice Skate Life, e vamos lá! Vai, vai, vai! Me dá sentiu estar aí, galera! Vai, 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 vai! Vamos lá. 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 Vamos lá.